Se é, já é complicado para os carros, motos e caminhões, imagina para os pedestres e também para os ciclistas. O trevo da rodovia BR-101, que dá acesso à rodovia Jorge Lacerda, que liga ao Vale Europeu, um dos locais mais visitados no país, é um caos no horário de pico. O nosso colega Lucas Machado conversou com o vereador Antônio Aldo da Silva, que tem promessas e propostas para amenizar o problema. O caos e o congestionamento no trevo da BR-101 com a rodovia Jorge Lacerda vem incomodando os motoristas e pedestres que por ali passam há muito tempo. A confusão no trânsito e a dificuldade de se atravessar se tornaram rotina na vida dos moradores de Itajaí e região. O trevo não possui semáforos, passarelas e nem faixas de segurança. O que eu estou pedindo? Que o DENIT, que é o responsável por essa área, possa, através da Secretaria da SDR, determinar que faça esse asfaltamento, esse acostamento, aonde os automóveis, os caminhões possam passar e não venha aqui acontecer acidente, até com ciclista, motociclista, porque os buracos estão aqui, é cratera. É notória a situação que está aí, é preciso que o Estado faça através da SDR ou que dê autorização para o município, para que possam fazer aqui esse acostamento, aonde os automóveis possam passar provavelmente sem acidente, sem furar pneu, sem matar um ciclista, um motociclista, que é muito perigoso. A solução para os problemas do trevo Jorge Lacerda está nas mãos do governo federal e não do município de Itajaí. Recentemente, a Autopista Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, encaminhou um projeto de melhoria à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. A previsão é que o projeto seja encaminhado à Agência de Brasília em 40 dias. Caso ele seja aprovado, a ANTT ainda precisa analisar como as obras seriam realizadas. O fluxo de veículos intenso é a principal causa aqui na rodovia Jorge Lacerda. A comunidade e os políticos pedem uma melhoria aqui para a população. Hoje está moderado ainda, cara. Tem dias que aqui é bem mais complicado para a gente passar aqui. É difícil transitar aqui no trevo? É difícil. Aqui tem dias que é complicado passar aqui. A fila está enorme. É ruim, é ruim. Tem que botar, ajeitar isso aqui que está ruim. Está bem meio-dia aqui, ó. Perde muito tempo. Meio-dia, de tarde, finalzinho de tarde. Tem que ter uma providência para isso aqui, ó. É sempre isso daí, ó. É uma vergonha isso daqui. É difícil trabalhar aqui e transitar aqui? Muito difícil. O que a gente vê ali na rodovia Jorge Lacerda é um grande congestionamento no trevo de chegada à Itajaí, no troncamento com a BR-101, e a solução, então, seria melhorar aquelas alças de acesso, mesmo que tivesse que desapropriar alguns terrenos, para evitar que todo o tráfego, mesmo que venha de Blumenau para Camboriú e o que vai de Itajaí para Joinville, tenha que chegar na rótula, né? O semáforo pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Mas aí nós teríamos que criar pontos onde o trânsito pudesse formar fila no semáforo até que o semáforo pudesse dar acesso para esses veículos, né? O trânsito de Itajaí é uma cidade que tem uma grande frota de veículos, né? Então, as vias não são ampliadas na mesma proporção que nós aumentamos o tráfego de veículos, né? E nós precisamos, então, incentivar o transporte coletivo, fazer uma mudança de redução do tráfego, do trânsito particular para o tráfego coletivo, né? E também fazer um estudo do plano diretor, assim, para criar pontos onde haja menos necessidade de deslocamento da população. Olha, no ano de 2000, 2002, nós aqui, pessoalmente, né? Fizemos um grande movimento para revitalizar os trevos. Trevos, é um movimento. Eu me lembro como se fosse hoje, fomos para a rua, brigamos, que era uma vergonha. Foi revitalizado no governo de Zandir Belim, o governo Vandir Moração também revitalizou. Agora, essa ação, essa reclamação é daquelas que nós gostaríamos, sempre gostaríamos de ouvir. Por quê? Que é o aumento do fluxo, o aumento do transporte na região. Agora, é claro que, infelizmente, as obras necessárias hoje, que devem ser realizadas pela empresa concessionária, não são realizadas como merecia e como deve. Segundo o vereador Antônio Aldo da Silva, o vereador Negrati, conversamos com ele, a reclamação do DENIT de que o plano de recuperação desses trevos não estava contemplado quando da entrega do serviço à concessionária. Agora, o DENIT, perdão, o Alto Pisco do Litoral, o que consta, já solicitou autorização ao DENIT, e provavelmente, nas próximas décadas, aí sim nós teremos a recuperação desse trevo. Daqui a 10, 15 anos, né? Porque, literalmente, a palavra é certa, isso é um descaso com o Itajé. E quando se fala que se essa reclamação fosse feita em Joinville ou Florianópolis ou Blumenau, no outro dia estava pronto. Por quê? Porque é aquilo que sempre se fala. Os nossos representantes políticos, nesse momento, se calam. Literalmente somem. E só aparece quando se vêem como papagaio de pirata. Ninguém fala nada. Não se tem deputado federal, não se tem deputado federal, que nada que se reclama. E agora, a região de Itajé, dessa região, desse trocamento, é uma das que mais gera emprego e renda na cidade, no estado de Santa Catarina. E merece, sim, ter todo o respeito.